Olá pessoal, hoje nós vamos aprender a fazer este lindo chinelo. Olha só que coisa, meio étnica, né? Eu estou fazendo esse porque me pediram, pessoal, gostou desse tipo com ponto tijolinho, né? A gente fez em especial para Tatiane Gonçalves Mota, que gostou muito de fazer o modelo Sarita e pediu outros modelos. O pessoal está reclamando que não está achando a flat gun mais no mercado. A gente encontra sim, mas na internet. Tem cidades que não tem mesmo, mas na internet a gente encontra bastante, tá? Então, se vocês quiserem fazer, dá para fazer também com a flat normal, aquela pequenininha assim. Aí é só colocá-la um pouquinho mais para frente, fica legal também. Na nossa página do Face, eu tenho esse gráfico aqui, ó, de ponto tijolinho. Eu vou deixar lá com vocês, né, o gráfico dele. E nós temos esse aqui em branco, que aí dá para vocês fazerem os seus próprios modelos. Aqui, ó, o Sarita, que eu fiz, eu que desenhei isso aqui. Então, é fácil, com lápis de cor simples, você faz o seu próprio desenho. Então, a gente tem essa folha lá em branco e também eu vou deixar o gráfico para vocês desse aqui, assim como o do Sarita já está lá. Se você gostou, deixe o seu joinha, se inscreva aqui, ó, no nosso canal e clique no sininho para receber as notificações dos vídeos novos. Vamos, então, aos materiais? Para esse trabalho, nós vamos utilizar pérolas número 4, na cor bege, cor de pérola, esse verde e nessa cor vinho. Vamos utilizar também tesoura, agulha, fio de nylon 035 e alicate. Esses são os materiais, então, bora trabalhar! Nós precisaremos, então, do nosso gráfico. Como nós vamos começar? Eu vou tirar uns 2 metros de fio, porque eu gosto de trabalhar com bastante fio para não ter que ficar fazendo o arremate, certo? Peguei meus 2 metros de fio e eu vou começar aqui na parte de baixo, porque em cima ele é arredondadinho para dar certo na hora de colocar aqui no chinelo. Senão, ele fica pegando. Essa quantidade de pontos aqui embaixo dá para 36 e para 37. Já o 39... 36 e 38, né? Já para o 39, é melhor aumentar aqui 1, 2 fileirinhas. Mas é só seguir o desenho, bem simples. Eu vou começar, então, por aqui, porque aqui é menos pontinho que faz. Aqui não tem, né? Eu deixei em cinza aqui, mas para vocês o gráfico eu vou deixar tudo em branco, porque não vai aparecer essas outras partinhas para facilitar. Então, aqui nós começamos com duas vinho. Duas pérolas vinho. Começar aqui da direita para a esquerda. Coloquei essas duas vinho no meu fio. E aí, eu vou pegar nessa última aqui que eu coloquei e vou entrelaçar. E aí, eu vou pegar nessa última aqui que eu coloquei. E aí, eu vou pegar nessa aqui que eu coloquei. E aí, eu vou pegar nessa aqui. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto